O PSD de Funchal está aqui nos terrenos de São Martim com uma razão principal e uma razão muito simples. A Câmara Municipal de Funchal, em vez de assumir uma posição e utilizar como características principais, da sua atuação, a competência, a verdade, a qualidade, a honradez, o mérito, assumiu e ia num espaço de apenas 4 dias que a política da mentira é a base da sua atuação. E em 4 dias apenas, 3 mentiras gritantes pautaram a atuação da Câmara Municipal do atual Executivo da Câmara Municipal de Funchal. Em primeiro lugar, a questão das ribeiras, a questão das obras que estão a ser efetuadas, em que a Câmara foi sempre parte, foi sempre ouvida, foi sempre tida e achada em todo este processo e agora, perante a pressão da opinião pública, perante a pressão para efetuar alterações, vem dizer que todo o trabalho que está a ser efetuado é um trabalho da responsabilidade única e exclusivamente do Governo. Quando a Câmara foi sempre parte, foi sempre ouvida, dando inclusive a pareceres positivos àquilo que estava a ser efetuado. Segunda mentira. Desta vez, não envolvendo diretamente o Governo Regional, envolve a Assembleia Legislativa da Madeira. Diz e afirma que enviou um parecer acerca da adaptação da Lei 552 de 2015 relativamente à nova política de transportes, à regulação do setor dos transportes, quando isso é totalmente e absolutamente falso. Nem a Câmara Municipal de Funchal o fez, nem através da AMRAM a Assembleia Legislativa recebeu qualquer parecer na altura em que fui afirmado. E, finalmente, e mais gritante ainda, a política da mentira volta outra vez a ser aplicada na Câmara do Funchal e pela Câmara do Funchal. E isso tem a ver com esta questão do hospital. O Governo Regional, em abril, teve a preocupação de informar a Câmara, de mandar os elementos necessários para que a Câmara se pronunciasse sobre a localização do novo hospital em São Martinho. A Câmara, um mês depois, responde, inclusive, nós temos aqui o ofício em que a Câmara Municipal do Funchal afirma que concorda e considera adequada a intenção do Governo Regional da Madeira de localizar o novo hospital central da Madeira na freguesia de São Martinho, em Santa Rita. E, portanto, mais objetivo do que isto, mais óbvio do que isto, não podemos encontrar uma posição por parte da Câmara Municipal do Funchal. E, para a nossa surpresa, o Sr. Presidente da Câmara e tudo o seu Executivo afirma que ainda continua à espera de elementos para que a Câmara se pronuncie em relação a esta questão. Nós o que gostaríamos de saber é quais são as verdadeiras intenções da Câmara Municipal do Funchal e deste Executivo da Mudança, que pauta a sua atuação por uma mentira constante, mente, tenta conquistar e alcançar os seus objetivos através da promoção de guerras estérias com as diferentes instituições de Governo da região autónoma da Madeira. E, portanto, não está aqui uma questão de guerra institucional porque as partes envolvidas não procuram e fazem sempre o desempenho ou o seu papel. O que está aqui em causa é o porquê da Câmara entrar nesta estratégia de confronto, nesta estratégia de guerrilha sistemática e apenas podemos encontrar uma justificação, que é uma forma de esconder a sua ineficácia, a sua incompetência, a sua desqualificação para desempenhar um papel tão importante que é o Governo da cidade do Funchal. E a tempo de que estas denúncias sejam conhecidas publicamente, a Câmara ainda vai a tempo de alterar a sua atuação porque seguramente tudo aquilo que está a fazer e a forma como está a atuar, prejudicará e prejudica todos os habitantes do Funchal e, sendo o Funchal a capital da Madeira, prejudica sobremaneira os interesses da região autónoma da Madeira. Não há nem poderá haver qualquer resultado positivo desta estratégia de guerrilha, desta política da mentira e desta falta constante à verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.